É aí mesmo, isso! Puxa isso! Hillary! Feche o cotovelo nas costas! Segurou, vem na caixa! Feche o cotovelo! 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 Aí, aí! Vai! Vai! Feche o cotovelo! Hillary! Vai longe! Vai longe! Escrima de novo! Escrima! Pega ela! Pega ela! Vai, vai! Aí, aí! Aí, aí! Boa! Vai! Vai de novo! Vai de novo! Caralho! Fora, Inquero! Fora, moleque! Hillary! Fora! Não para, não! Preção! Preção! Vamos! Vamos pegar! Vamos pegar! Inquero! Não para, Inquero! Não para, Inquero! Você quer ganhar essa porra, bicho! Vai! Fora! Vamos pegar! Vamos pegar! Não para! Não para! Não para! Não para! Olha que as loucuras, senhor! Olha o pé aí, porra! Fora! 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 Sobe! Sobe! De uma! De uma! De uma! De uma! De uma! De um! De uma! Não para! Pega logo, Hillary! Pega logo! Hillary! Fora, porra! Tá pregonhado, vambora! Tá pregonhado, moleque, vai! Dá seu último gás! 1 minuto de gás! 1 minuto de gás! Hillary trabalha os dois! Hillary trabalha os dois, vai! António Enriquez Jr. Vai, Verbo! Vai, Verbo! Vai, Verbo! Essa é a sua última Copa. Você não é injecível. Você tem 5 minutos de número 5. Vai, 20 segundos! 20 segundos! Fora, 20 segundos! Fora! Tobe Solgustin, Jennifer Lyons! Niggas, niggas 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 niggas! Vai, Verbo! Vai, Verbo! Vai, Verbo! Que isso, Juiz! Porra! Vai, Verbo! 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 É, 7 minutos. Tchau.